Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Belly E hoje eu tô aqui pra falar da nova série japonesa da Netflix Chamada Consumidas pelo Fogo Ou Burn the House Down, se você tem a sua Netflix aí em inglês Gente, eu acabei de voltar da pré-estreia de Oppenheimer, tá? Eu tô com o meu lookinho da pré-estreia aqui Estou gravando uma da manhã esse vídeo aqui pra vocês Vocês têm que, por favor, enaltecer a youtuber de vocês, tá? Deixa o like aí, se inscreve aí se você é novo por aqui Enfim, me acompanha nas redes sociais também Lá eu falei sobre o que eu achei de Oppenheimer É, assistam Assista Oppenheimer, cara E vou no banheiro ano de entrar na sala de cinema Porque tem três horas de duração, mas enfim Vem aí a indicação ao Oscar de ator quase voante para o Robert Downey Jr Eu sinto, eu sinto Enfim, amei Oppenheimer, achei incrível Voltando ao foco, né, que é a série japonesa da Netflix Eu vou falando aí um pouco da série sem grandes spoilers Depois quando for revelar sobre o final da série Eu vou avisar, então se você ainda não achou a série por enquanto você pode ir assistindo E é isso aí Basicamente a sinopse da série é que uma família foi destruída depois de um incêndio Consumir aí a casa, né, delas, da família, enfim E a Anzu, que é a protagonista, ela tem certeza que a culpada não foi a mãe dela, né A mãe dela assumiu a culpa, disse que tinha deixado o fogão ligado e tudo mais E daí a casa pegou fogo, enfim, aconteceu algum tipo de acidente E a mãe da Anzu assumiu a culpa desse acidente aí, desse incêndio E isso acabou com a família E a Anzu tem certeza que na verdade a mãe dela não era culpada Então ela decide buscar a verdade, né, e também uma vingança Porque ela tem certeza que a verdadeira culpada é a nova mulher do pai dela, né Que no caso é uma mulher que era amiga da mãe dela E que frequentava a casa dela E que queria muito ser igual a mãe dela, né O nome dessa mulher é Makiko E ela é uma mulher ali bem... Cusona Só que a questão é que quando ela era novinha, né Quando aconteceu isso, né, esse incêndio aí aconteceu 13 anos atrás, né Então ela tinha 12 anos, mais ou menos, assim, na história E quando ela tinha essa idade, ela era muito amiga dos filhos da Makiko, né Principalmente do mais velho, que é o Kitty E aí ela planejou aí uma forma dela descobrir a verdade, né Então ela vai trabalhar na casa da Makiko Como, primeiro, como ali uma empregada doméstica, assim, né Primeiro ela faz serviços domésticos ali e tudo mais E ela vai conquistando a confiança da família E, assim, ninguém reconhece ela ali, a princípio, né Daí, um pouco mais pra frente, quando for falar dos spoilers, a gente entra nessa parte aí Mas, basicamente, é isso, assim É uma série que, pra quem curtiu a lição, vai gostar Sendo bem sincera, é uma série que ela não tem um roteiro tão bom quanto a lição, assim, né A lição é mais interessante, assim, tem reviravoltas melhores É um roteiro mais cruel, assim, sabe Tem momentos mais tensos, assim, ao longo da história Burn the House Down é um mangá, né, no Japão E é essa série, a adaptação desse mangá Eu não li o mangá, então não posso dizer o quão que eu é Mas eu cheguei a ver algumas páginas online E as páginas que eu vi são cenas exatas que tem na série Então eu acredito que o mangá seja bem próximo do que foi feita a adaptação Nós temos aí uma história de vingança e uma história de família Basicamente, a gente fica o tempo inteiro torcendo pra Anzu Pra ela conseguir, né, se vingar ali da Maquico Porque, assim, mesmo que não tivesse sido culpa da Maquico, né Não tô dizendo que foi ou que não foi Mas, assim, mesmo se a Maquico não fosse a culpada Ela, querendo ou não, meio que roubou a vida da mãe da Anzu, sabe Então, mesmo assim, ela foi meio desgraçada, assim Só que uma coisa que me incomodou bastante na série É que como eles deixaram de culpar o pai delas, né Porque, na verdade, o maior culpado de tudo foi o pai, né O pai que largou a mãe da Anzu O pai que casou com outra mulher Então, tipo, ele que era o grande roubado da história, né Essa parte ninguém falou Mas, enfim, né Ele se justifica ali ao longo da história, né Que ele se separou da mulher Porque ele tinha toda uma questão de reputação E que no Japão, assim Daí a gente também tem essa coisa da questão cultural, né, gente Porque cada país enxerga as coisas de maneiras diferentes E a gente sabe que o Japão, infelizmente, é um país bem machista, né Então, as pessoas iam comentar De que ele estava casado com uma mulher Que tinha, enfim, tacado fogo na casa Enfim, ele dá as justificativas dele Apesar de eu não achá-las plausíveis Talvez, né, pro pessoal ali Que vive nessa cultura Com essa realidade e tudo mais Eles acham incrível e tudo mais Então, ok, sabe Eu não acho uma boa justificativa Mas, enfim Eu achei uma série bem interessante, assim São oito episódios de Entre 45 a 55 minutos cada Mais ou menos, assim E, cara, foi muito engraçado Porque eu comecei a assistir meio despretensiosamente Assim, eu tinha marcado na agenda o lançamento Eu não cheguei a assistir no dia que lançou Foi no finalzinho de semana passada Foi, tipo, quinta ou sexta que lançou Acho que foi sexta Mas, enfim, eu comecei a assistir no final de semana Assim, despretensiosamente Sábado, acho que eu comecei a ver Não mentira, a série lançou na quinta Eu comecei a ver na sexta Mas, enfim, enfim De qualquer forma Eu comecei a ver, assim E achei ela muito interessante Assim, eu assisti os quatro primeiros episódios De uma vez só, assim Porque eu não conseguia parar de ver Eu estava bem envolvida com a história das irmãs, assim E nós temos duas irmãs que têm personalidades Bem distintas, assim, né Aí o Su, ela é bem felizinha e tal Mais leve Yansu, que é a protagonista Ela é mais, assim, quieta Mais na dela e tudo mais Então, é muito interessante ver Como ela vai conquistando a confiança Das pessoas, né Naquela casa e tudo mais E é muito doido pensar que, assim Eles meio que não reconhecem ela, né Assim Então, enfim Eu vou falar de spoilers agora Porque é meio difícil falar Dessa série sem spoilers Das relações entre pessoas e personagens Sem dar spoiler, né Porque tudo acaba meio que sendo spoiler Não vou falar ainda do que acontece no final Mas vou falar aí com alguns spoilers agora Bom, muito obviamente A primeira pessoa a reconhecer ela Ali dentro da casa É o Kitty, né Porque ele era a pessoa Que era mais próximo dela Na adolescência Eles tinham ali um laço entre eles Então, desde que você vê Esses flashbacks dela vivendo ali Aquela infância, pré-adolescência Enfim, ao lado do Kitty Você fica assim Cara Eles tinham uma história bonitinha ali E você vê que o Kitty está sofrendo Ele está ali isolado do mundo Ele está ali todo arisco De pessoas Ele não quer encontrar pessoas E você fica preocupado com ele Você fica Cara, o que está acontecendo com esse cara? Ele era super inteligente, sabe Eles se davam super bem Assim O que aconteceu com ele, né E ela aos poucos foi conquistando A confiança dele O que foi muito legal É muito legal ver como é construída Essa relação entre eles E como ele chega num ponto Que ele sai, né Dessa cápsula ali Onde ele está Nessa casca Que ele está preso E decide sair Para ajudar ela, né E mostra na série Deixa muito claro O quão difícil para ele É sair de casa É fazer essas coisas Mas ele se esforça E faz essas coisas por ela Então, assim Muito legal mesmo Essa relação entre eles Que vai crescendo e tal E vai desenvolvendo Ao longo da história, né A Makiko, cara É uma vilã Bem complicada, assim Tipo, ela é daquelas personagens Odiosas mesmo, assim E dá muita raiva Porque ela tem essa fama Na internet, né Ela conquista muita coisa Só que nada é real, assim E isso também é uma coisa Que é muito puxada De coisas que acontecem Na nossa vida real, né Porque existem muitas pessoas Que trabalham com internet Coisas assim Que mostram algo na internet Que não é real, né Então, assim Isso até faz a gente Refletir sobre quem Nós estamos seguindo Quem nós estamos apoiando Quem nós estamos Tornando famosos Porque essa personagem Ela deixa muito claro Que ela não tem escrúpulos E que ela é capaz De qualquer coisa Para ela conseguir O que ela quer Então, por exemplo Lá tem ele Ah, o negócio de culinária Cara, quem cozinha Sempre é no sul Não é ela Ela não sabe cozinhar Ela finge que ela não tem Uma funcionária ali Que trabalha com ela em casa Ela tem Então, assim Tudo ao redor da vida dela É uma falsidade, né Ela finge que ela tem Um casamento perfeito Cara, o marido dela Nem mora com ela na casa Enfim Então, assim Ela é uma personagem Bem complicada Muito ardilosa Mas a gente vê que ela é capaz De qualquer coisa Para proteger os filhos dela Talvez essa seja A única característica Positiva que a gente tem Na personagem Ela é capaz De assumir qualquer coisa Pelos filhos, assim E daí a gente tem Os outros personagens Que são menores, né Assim, que é a própria Yusu Que ela até tem Um papel bem importante Em alguns momentos, né Nas descobertas Que ela faz Sobre a história E tudo mais Ela é um contraponto Interessante para a Yusu Porque elas têm Uma personalidade bem distinta Uma da outra É legal ver a relação Entre elas Como irmãs, assim Mas a Yusu Ela tem a sua importância Ali no desdobramento final Da história Mas ela também tem A própria trama, assim É muito legal ver a trama dela Ali com o Shiji, né Que é o irmão mais novo Até é engraçado, né Porque os dois mais velhos Os dois mais novos Mas enfim O Shiji também tem a trama dele Isso é uma coisa legal Sobre essa série, assim, né Porque cada personagem Não interessa o tamanho dele Ele tem a sua própria trama Até a própria Claire Que ajudava eles A Claire é o máximo, né Que é aquela amiga Da Ansu Que era meio hacker ali, né Que ela ajudava eles Com elas, né Com coisas e tudo mais Ela também tem a trama dela, né Ela tem a loja ali De vestimentas tradicionais De cosplays e tal Então ela trabalha com isso Então, assim Cada personagem realmente Tem a sua trama Bom, até na história do Shiji Tem a Nanami, né Que é aquela menina Que tem interesse no Shiji Mas não no Shiji, né Ela tem interesse no dinheiro dele Nas coisas que ele vai herdar E tudo mais Então, assim Que é basicamente O que a Makiko era Anos antes, né Elas até tem um enfrentamento Ali num momento Onde a Makiko fala Cara, eu conheço bem o seu tipo Porque ela é assim E aí também, né Tem a questão do pai delas Como eu já falei Eu acho Intancável O pai Não ser tão questionado Ao longo da série, assim Porque Tipo, ele é questionado Né Tanto é que A Ansu, ela fala Cara Yusso Para de Querer ir atrás do nosso pai Ele passou 13 anos Sem falar com a gente Esse cara não vai nos ajudar Ele é um escroto Tipo, ela praticamente fala isso Com outras palavras Mas ela fala isso E tipo, a Ansu Tem consciência De que o pai não vai ajudar Só que Me incomoda Que ele não é tão questionado Sabe Porque a real É que ele Que desgraçou A vida de todo mundo Né Ele que se separou da mulher Ele que não ficou Ao lado dela Quando tudo aconteceu Ele que casou com a outra Ele que deixou de falar Com as filhas Então, assim Achei que ele foi Um pouco cobrado, tá Isso pra mim, assim Como eu já falei Isso é a minha visão Assim, de brasileira Uma visão ocidental Dessa situação Não sei lá no Japão Como é isso, né Talvez isso seja algo Completamente normalizado Lá, né Mas, assim Eu tô falando Que eu não sei Porque, gente Eu realmente não sei, sabe Mas na minha visão Assim, é um absurdo O que o pai fez, assim É tão bizarro Quanto as coisas Que a Makiko faz Então E ele é pouco questionado Na série, né Só a Makiko é tratada Como uma vilã Quando pra mim O pai também Tinha que ser tratado Como um vilão Na história Então, tem que assim Ele quase O final dele foi meio X, né Ele não tem muito Um final ali Mas, só que O meu ponto é justamente esse Assim, pra mim A Makiko foi mais tratada Como vilã Do que o pai das meninas E pra mim O pai das meninas Tinha que ser tão tratado Como vilão Quanto ela A gente viu Que ele vivia ali Uma situação de que Ela chantageava ele E tudo mais Mas, mesmo assim Sabe Tipo Ele não precisava ter chegado Nesse ponto Sabe Ele, cara Ele acreditou em coisas Que ela falava Sabe Tipo Ah, ele falou Ah, a Makiko me falava Que a mãe de vocês Falava tal coisa Meu filho Você vai acreditar Na mulher ali Que a amiga da sua mãe Não vai acreditar Que a amiga da sua mulher No caso Que a amiga da sua mulher Não vai acreditar Na sua mulher Que você é casado Há anos Tipo Sabe De querer colocar tudo Na Makiko Porque realmente Ela é uma vilã Ela faz muita coisa errada Não tô dizendo que ela não é Mas, pô O pai tem uma puta Numa parcela de culpa, gente Tudo que aconteceu Por causa dele Então, assim Nossa, sério Eu fiquei indignada Com esse pai Com o fato dele Não ter sido tratado Como um vilão Logo na história, gente Ele é um vilão, tá Eu achei isso um erro E como eu falei Não sei como Essa história é vista lá De repente Sei lá É normalizado O cara Ser um imbecil Mas, assim Ele é Enfim Nossa, eu fiquei muito irritada Com isso Não sei se você não assistiu Ainda a série Você assistiu até aqui Então, vai lá assistir Volta aqui Porque agora eu vou falar Do final, tá Do desfecho aí Quem realmente tacou fogo Então, não assista Esse pedaço aqui Se você não viu a série ainda Porque vai estragar A sua experiência Sério Porque o final É um plot twist Então, se você Não viu Vai Sério Realmente vai estragar A sua experiência Então, pausa o vídeo aqui Vai lá assistir E volta aqui Agora eu vou falar aí Do final Bom, tá Assim, no começo Eu fiquei muito irritada Que a história Estava se desenhando Para não ser a Maquico Que tacou fogo Principalmente porque Estava apontando Que ia ser o Kit E aí eu estava muito incomodada Eu estava assim Cara, eles vão botar O cara que é esquisito Que é isolado ali Para ser o cara Que tacou fogo, mano Como assim? Isso é intencional Como que ia ser intencional? Como que esse boy Que é um coitado Que não tem trejeito social Para nada Ia fazer isso, sabe? Tipo, eu já estava Muito incomodada Eu estava mandando Eles destruíram Com a série Tipo, eu já estava mandando Não quero ver o último episódio, sabe? Só que aí Tem esse plot twist No final Que eu fiquei muito surpresa Daí eu comecei a achar interessante O fato de não ser A Maquico A verdadeira autora Do crime Porque assim Ela tem a parcela De culpa dela Ela realmente roubava as coisas E tudo mais Só que No fim das contas Foi uma situação Meio inocente Sabe? Tipo, pelo fato Do X De ter entrado E ele Poxa, ele queria comida Sabe? Tipo, me deu uma dó Dele, velho Meu Deus Ele era tão pequenininho E ele queria comida Que tinha carne, sabe? Aí Eu A gente fica com pena dele, né? E tipo E ele não foi responsabilizado Até porque ele era Menor de 14 anos Na época E tudo mais Então assim Eu achei uma solução Inteligente Para a situação E isso não tira O fardo Da Maquico Ser uma vilã, né? Porque Ela meio que roubou a vida Mais uma vez Não tiro a culpa Do pai Que é um arrombado, tá? Mas assim Ela meio que roubou A vida da mãe das meninas Né? Assim Elas até tem um enfrentamento Ali num momento No hospital muito interessante Mas ela meio que roubou A vida da mãe das meninas Ela roubava as coisas Da mãe das meninas Ela enganava as pessoas, né? Porque ela tinha aquele blog Que ela fingia Que as coisas eram dela E tudo mais Então assim No momento que ela faz Aquele meet, né? Que ela tava com aquela roupa Que aparece no vídeo do incêndio E tudo mais Você fica Nossa, é ela, é ela, é ela Só que o que eu achei interessante Da história É que realmente Tudo se desenhou para ser ela Realmente mostrou Como ela era A potencial culpada Só que na verdade Foi uma coisa quase boba Sabe? Que o que realmente aconteceu Na situação assim, sabe? Mas mesmo assim Eu achei criativo o final, assim Eu achei inesperado Eu achei interessante, assim E é muito bom ver como A Anzou é um personagem Muito inteligente, assim Sabe? Ela tem muitos recursos Assim, muitas ideias Ela Gente, o episódio Que ela afronta a Maquico Que ela, tipo Apagou o blog Que ela joga Na cara de todo mundo Não, porque eu paguei Não sei o que, não sei o que Sabe? Tipo, que ela se faz de louca Cara, muito bom Muito bom mesmo ali Eu não lembro se foi no sétimo Ou no oitavo Acho que foi no sétimo, né? Que foi no penúltimo Mas muito bom Esse enfrentamento ali Que ela chegou Se fazendo de doido Na frente do pai dela Falando Ah, eu paguei O que você pediu E ela não vai mais Entrar em contato Não sei o que Tipo, e daí A Maquico desesperada Assim O Kit, ele tem também Essa relação ali De ajudar a Anzu Que é muito legal, né? Ele ajuda ela Com várias situações Também eu gosto Dessa dupla dinâmica Entre eles ali E o Kit, ele deve muito A Anzu, né? Porque ela que enxergou ele Quando ele tava ali Naquele quarto E tudo mais E ajudou ele A voltar A viver a vida, né? Tanto é que no final Eles ficam juntos Então eu achei muito bonitinha Uma série que ela Não tem margem Assim, pra ter romance Mas de qualquer forma Eles arrumaram ali Aquele momento Entre os dois E eu achei bonitinho, cara Eu achei que Ficou fofo ali Legal Eles não tem um beijinho, né? Mas tudo bem Eles são um casal bonitinho E foi bacana Assim, que eles ficaram juntos Eu acho que eles Fazem um bom casal Assim, eu esperei Por esse momento Porque eles têm Vários momentos juntos Assim, que são interessantes Enfim, gente É isso Eu gostei dessa série É uma série que eu vi Assim, despertenciosamente Acabei me divertindo Assim, achei interessante Gostei de como Ela foi desenhada Pro final Eu gosto dos personagens Ela tem algumas questões Como eu falei Sobre o pai E tudo mais Mas de modo geral Eu achei um bom entretenimento Assim, se você gosta De thriller Assim, com certeza Essa é uma série Pra você Então É isso aí Me conta aí embaixo O que você achou De Consumidas pelo Fogo E um beijo pra vocês E até a próxima E um beijo pra vocês